É isso, tudo de bom pra você, fã de esporte, e chegou a hora, prazer tê-lo conoscozinho. Prazer é todo meu, João. Muita capacidade técnica, um time que tem jogadores com possibilidade de fazerem a diferença dentro do jogo. Não depende de um jogador, tem vários que podem decidir. Tentou o lançamento. Vai pro apoio, volta um pouco. Olha o chute! Arana. Mete na frente. Deu caminha na qualidade. Vai trabalhando a bola, busca o jogo lá na direita. Limpou, rolou. Olha o chute! Uma defesa incrível, incrível! Mete na frente. Olha o chute! Olha o chute! Vai tocar a música, pode tocar! Gol! Vibramassa atleticana! É gol do Galo Forte Vingador! Aos 11 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa 29. Ligadaço! Não deu mole e colocou! Tá na casinha! É gol! Tá vencendo por 1 a 0. Esconde a bola, protege! Pega a bola, conecta! Ganha o lance, toca! Se movimentando mais aí no jogo de hoje, aparecendo mais. Tem o contra-ataque à disposição. Olha o chute! Olha o chute! Olha o chute! Tira ali a zaga Olha o deboche Foi pra lá e veio pra cá Deu tabinha na qualidade Siga com a bola Mete na frente Se posiciona Eu só acredito Porque estou narrando E aí vem lançamento Cobriu bem ali a defesa Faz um bom passe Ganha o lance, toca ESPN e Fox Sport juntos na torcida Conectividade é ter a melhor banda larga do Brasil com fibra Claro, você merece o novo Tentou um lançamento Como é que faz pra parar? Esconde a bola, protege Se posiciona Se posiciona Fez o cruzamento, mandou pra área E acabou O primeiro tempo Agentes de segurança De cada bloco Dirijam-se a sala de controle Imediatamente Substituição No time do Bahia Vamos nessa bola Está rolando o segundo tempo Começando Vamos para o segundo tempo Esconde a bola, protege Esconde a bola, protege E a zaga chegou e tirou Limpou Rolou Olha o chute A maior cobertura da televisão brasileira Nos canais esportivos do grupo Disney Para tudo Esconde a bola, protege Esconde a bola, protege Esconde a bola, protege Esconde a bola, protege E a bola acabou saindo Esconde a bola, protege Mete na frente E aí vem lançamento, bola pra dentro da área Esconde a bola, protege O goleiro estava atento, saiu e defendeu Público presente na partida de hoje 80.113 Por cima, cavadinha E aí vem lançamento Fica com a bola Para, pensa, toca A maior cobertura da televisão brasileira Nos canais esportivos do Grupo Disney Para tudo Se posiciona Arana Deu caminha na qualidade Esconde a bola, protege Como é que faz pra parar? Tenta enfiada de bola Chega, trava, aperta Manda pro campo de ataque Fica com a bola E dale, 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 contra-ataque Esconde a bola, protege Deu caminha na qualidade E aí vem lançamento E aí vem lançamento, bola pra dentro da área Tirou a defesa Fica com a bola Jogando bola e combatendo também Quando necessário Temos um minuto Esconde a bola, protege Como é que faz pra parar? E ele apita Desliguem os secadores Porque acabou Porque acabou E aí vemija